Chegou um recebido, né? Ó, um presente pro B. Chegou um presentão pro B. Recebidos! Presente pro B. Pode ir. O que você tá cuidando aí? De uma borboleta que perdeu a asinha. Tadinha, né? Perdeu a asa, deixa eu ver. Agora eu vou ficar com ela. Você que põe as suas florzinhas pra ela? É, pra ela comer. É? Eu como flor. Salve, salve, meus queridos! Como é que vocês estão? Tudo beleza, tudo bacana, tudo tchop tchura? Começando mais um vídeo aqui no canal da Família Nômade. Acabou o nosso fim de semana lá na minha sogra, né? Na mãe da Clara, na avó do B e do Cauê. Foi muito legal lá. Fizemos um monte de coisas legais. Conversamos, almoçamos, jantamos. Saí pra correr lá pertinho, bacana. Retornamos pra nossa casa hoje. Cara, com essa chuvarada que não para. Agora deu uma firmada mais no tempo. Mas como tá úmido, cara. Todo o muro, a casa. Precisa de ventilar um pouco. E dar uns dois, três dias de sol pra dar uma secada nisso tudo. E hoje, galera, você vai com a gente aqui pra fazer uma missão especial. Que é cuidar do nosso motorhome da Cacildinha. Desde que a Cacildinha, ela voltou da Argentina. Aquela, toda a viagem que nós fizemos pela Argentina, Uruguai, né? Praticamente cinco, seis meses na estrada. Busquei ela em Buenos Aires. Voltou pra Florianópolis. Eu trouxe ela de volta. Cara, foi poeira, sol, chuva, tudo mais. E nós não lavamos ela. Na verdade, o dia que ela ficou na mecânica. O mecânico lá de Buenos Aires lavou ela um pouquinho. Aquela lavagem meio por fora. Mas ela tá pedido de miséria. Suja demais. Mas trouxe ela pra cá. A gente tirou um monte de coisa do motorhome. Mas ainda não tive tempo de limpar ela, de organizar. Olha o barulho do pessoal cortar a grama ali, ó. Ali de fora no condomínio. Aliás, falando em cortar a grama, finalmente consegui fechar com o rapaz. Que vem amanhã à tarde pra cortar a nossa grama. E, ó, a gente começou a organizar isso aqui. As plantas. Vou comprar inchada pra fazer ali a horta que eu tanto tenho falado aqui. Nossa hortinha. Mas é isso. Então hoje eu vou tirar algumas coisas finais do motorhome. Limpar ela toda. Tirar os nossos objetos. E eu vou levar à tarde lá no meu amigo, no Jorge. Lá na Esponjão Lava Jato, que é meu brother, parceiro do canal aqui. E ele é dono também da Let's Go Motorhomes. Que aluga motorhome aqui em Goiânia. Caso você precise de um aluguel de motorhome. E eu vou deixar até depois aí na descrição o link deles lá. Let's Go Motorhomes. Então lá ele tem um lava jato. Eu vou lavar o motorhome pra trazer ele limpinho. E a gente vê como é que vai ser daqui pra frente. Não sei, viu? Acho que ela tem uma língua grandona. Ela vai na florzinha, borboleta e... Que lama aquele núcleo da flor. Parece que tá parada lá. Mas é porque ela tá talvez sofrendo, né? Ela acha que ela tá machucada, né? É, já pegou mais tarde da ave. Pois é, acho que algum bicho comeu a asinha dela. Ou prendeu em algum lugar, né? Olha o maluco aí correndo atrás do argolo dela. Vai ali, ó. Vai, olha o lugar que eu deixei. Vai lá. Ah, você guardou aí? Em cima da cama, na caixinha. Ela tá em recuperação? Ó o borboletinho. Vamos ver se você recupera. Tá melhor, parece, né? É. Você põe mais uma florzinha pra ela. Sabe o que eu vou fazer? O que? Botar a terrinha nessa parte. Ah. Vou pegar um pouquinho de grama, botar aqui e fazer uns desenhos de flores. É mesmo? Parece uma mini floresta. Quando ela for voar e for embora, deixa ela tadinha. Talvez ela recupera a asa, né? Ou talvez não, e eu fui comer pra sempre. É. Bora então começar a nossa missão aqui dentro do nosso motorhome. Nossa casinha. É tão aventureira que tantas viagens já fez, né? Se você de repente chegou no nosso canal pra agora e não sabe exatamente como é que foi a história, nós somos uma família daqui de Goiânia, eu, a Clara e o B. E lá em 2018 pra 2019 a gente sonhou em ir pra estrada. A gente sonhou em fazer uma vida de estrada, conhecendo lugares novos, pessoas novas. E a gente nem cogitou um motorhome na época porque era algo muito caro pra gente, assim. Algo que a gente, nossa, a gente nem imaginava. Falava-se, sei lá, de 500 mil reais, a gente nem imaginava. O que despertou no nosso coração algo próximo do que era a realidade pra gente é que eu tinha uma caminhonete, uma Ranger, cabine dupla, 2009, 2010. E aí eu vi a galera que tinha barraca de teto. Tanto o pessoal do Travel and Share, o Romulo e Mirella, quanto os amigos nossos lá, o João, a Daia e o Antônio do canal X Primitive, que hoje é família X. E aí, inspirado pela história deles, eu bolei uma carroceria, uma capota na caminhonete em 2018. Coloquei uma barraca de teto e na capota a gente fez uma mini camper com cozinha ali, umas coisinhas, um armário e a gente foi pra estrada. E ficamos um ano na estrada, né? Um ano morando de barraca, percorrendo o Brasil, o litoral brasileiro. Eu também tinha um Peugeotzinho Perua. Aí, como a caminhonete gastava muito, porque ela era gasolina, eu deixei o carro aqui, a caminhonete, em novembro, outubro, novembro de 2019. Peguei o Peugeotzinho, coloquei a barraca de teto e nós fomos pro Chuaia. De barraca de teto com o Peugeotzinho. Foi uma experiência interessantíssima, muito perrengue, muita chuva, muito frio. O que nos ajudou a continuar nessa missão foi que a gente encontrou com o pessoal do Norte ao Norte, a Elk e o Luiz, a gente foi com o apoio deles no Motorhome, com cozinha, com banho e assim por diante. E quando a gente chegou no Chuaia em 2019, novembro de 2019, eu e a Clara, a gente chorou e falou, cara, vamos botar uma meta na nossa vida, vamos colocar uma missão, uma meta, um objetivo. Vamos ter um Motorhome. E esse foi o nosso plano, voltarmos pro Brasil, pra casa no final de 2019 e batalhar pra ter um Motorhome. Eis que vem então a pandemia, 2020. Todo mundo vivenciou essa experiência horrível, né? Tantas famílias perderam entes queridos, tantas pessoas se foram tão prematuramente. Eu perdi amigos, professores que eu conhecia jovem na pandemia. Ah, cara, é uma loucura. E aí nessa história, acabou que eu vendi a caminhonete, comprei uma van, uma Sprinter 98, o modelo 310, com a ajuda do meu amigo, o Lucas Motorhome, o sonho, sempre um grande parceiro aqui nosso. E aí eu montei meu primeiro Motorhome, fui pra São Paulo, fiquei lá dois meses e meio em São Paulo, leu a Clarinha e o B, e ajudei a gravar o primeiro curso dele, e em parceria a gente montou nosso primeiro Motorhome. E a gente rodou um tempinho nesse Motorhome, mas ainda era pandemia, era mais complicado. E contando a história pra vocês, quem não sabe das histórias mais antigas, né? E aí surgiu uma oportunidade de venda. A gente gastou lá uma grana no Motorhome, e ele surgiu uma oferta de compra, uma proposta de compra melhor. Eu vendi, e a gente quis montar esse Motorhome um pouco maior. Quando eu fui entregar o Motorhome lá em Pelflotone, pra um casal que comprou pra gente, eu voltei e em São Paulo, em Belo Horizonte, eu peguei um ônibus, fui pra São Paulo, e comprei essa van aqui, uma van Renault Master, L2 H... como é que é? L2 H3? H2 L3, sei lá. É um teto alto, extra longa, e a gente começou a montagem desse Motorhome, que era um pouco maior do que a gente tinha antes, pra eu, a Clara e o B. Montamos aqui em Goiânia com o Jefferson, da BTS Motorhome. E a Motorhome ficou maravilhoso, a gente colocou umas coisas, a gente queria a nossa identidade amarela aqui, com a casa toda cinza, caminha pro B, nossa cama grandona, banheiro, geladeira com freezer, forno no fogão, torneiras com água quente, água fria, muito, muito bacana. O banco retrátil aqui, tudo, né? E aí a gente começou a viajar, né? Aí 2021, a gente foi pra estrada, ficamos seis meses, rodando primeiro Goiás, que a gente fez um programa de TV aqui em Goiás, programa no balaio da TV Anguera, da Globo Local. Depois fomos pro sul do Brasil, fizemos o sul do Brasil inteiro. E esse ano a gente ficou seis meses aí, rodando sul do Brasil, Argentina, Uruguai, o carro quebrou. E nessa história o Cauê nasceu em Florianópolis, e foi essa história. Bom, mas é só contar essa história pra quem chegou depois aí, uma história muito massa, tem tudo registrado no nosso canal do YouTube. E agora a gente voltou pra Goiânia, vamos ficar um tempo parado, porque o bebê tá pequenininho, tá com um mês e pouquinho. E eu vou cuidar desse motorhome. A gente vai então lavar ele hoje, vou levar lá no Jorge e ver o que a gente vai fazer. Tá muito sujo assim, ó. O tapete, a parte de dentro, o banco, né? Tem que aspirar. Então a gente sempre cuida muito bem, mas acaba sujando, por uso mesmo, né? Porque esse bebê conforto que comprei lá em Floripa, tem que depois tá vendendo ele. Então limpar cantinhos, fazer uma higienização em toda a parte do estofamento, tirar os lençóis, o porta-mala tá cheio de coisas aqui, né? Então o porta-mala tá cheio de coisas, tem que tirar, reorganizar isso tudo, a caixa de ferramenta, o blackout da Arpini, brinquedo do Beta, é uma coiseira aqui que a gente tem que organizar. Nossa, a barulheira que tá do escotador de grama ali. Bom, e aí muita gente tem perguntado sobre o futuro do nosso canal aqui, das nossas expedições com o motorhome. Cara, bom, eu tenho falado até com o pessoal que apoia, os apoiadores do canal lá no nosso grupo de WhatsApp, que nesse formato não dá pra gente continuar viajando assim, porque o nosso motorhome é documentado pra três pessoas, eu, a Clara e o B. E agora com o Cauê, eu teria que fazer toda a modificação nele, que vai dinheiro pra caramba, que vai transformação, que vai tempo, e teria que agendar no Inmetro pra ver se passa pra essa mudança de quatro pessoas. Então essa seria uma possibilidade, fazer essa mudança no motorhome todo ali, talvez com o Jefferson aqui mesmo que construiu, ou a gente talvez vender esse motorhome, comprar um outro avan e fazer um outro projeto, ou talvez uma ideia que a gente acha interessante que é comprar um trailer. Talvez compre um outro carro e um trailer, e a gente vai fazer ali essas aventuras de um modo diferente, eu queria comprar um trailer mais velho pra reformar. Mas isso aí vai ser tema pros próximos capítulos do nosso canal, eu vou informando vocês sempre aqui, a gente que tem vídeos aqui sempre de segunda a sexta, às 19 horas, todo dia, né, exceto sábado e domingo, você vai acompanhando com a gente, e enquanto isso vai ter aventura de nossos vlogs diários aqui em casa, vou fazer uma horta, vou fazer um galinheiro, você vai acompanhando o dia a dia nosso, o dia do bebê, e assim vai. Então bora trabalhar nesse motorhome aqui, que eu tenho que dar agilizada nele, torcer pra parar de chover, e depois ainda vou, nos próximos vídeos, pintar a casa aqui na parte externa, que eu quero pintar ela de cinza, com as beiradinhas das portas e janelas de branquinho, vai ficar bem bonito. E não esquece, se você gosta do nosso conteúdo e que acha legal, deixa um joinha pra gente, é importante deixar esse joinha, pra que o YouTube recomenda esse vídeo pra mais pessoas. comenta aqui, deixa um comentário que é sempre importante, e se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, e aciona aquele sininho pra ser notificado de todos os vídeos, e se possível ainda compartilha esse vídeo no grupo da família, lá no WhatsApp, fala, ó, tem uma família muito legal que eu sigo no YouTube, que é uma família que tem vídeo todo dia, é melhor do que ver novela. Então, like, comentário, se inscreve, e indica pra galera aí, fechou? Bom, tirando tudo, tava aqui, ó, nesses compartimentos, tá sujo, olha só, várias coisas, a gente coloca lanterna, mapa, sei lá, tinha um triângulo reserva aqui, colete que a gente usa na Argentina, refletivo, o kit primeiro socorro, que você exige lá na Argentina também, é, fusível, lanterna, o que mais tem aqui? Ah, tudo tava no porta-luvas, tudo, né? Comprar um endereço, é, aquela escola de motor, muita coisa. E aqui é lixo, né? Vai juntar o lixo pra jogar fora, aqui eu tenho um cantinho que eu guardo também algumas coisas, já tirei a maioria das coisas aqui, e vamos organizando, né? Bora organizando, que é assim que coisa funciona. Puxar aqui. Tirar também as coisas do porta-malas, deixar tudo zerado. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eita, que tem mais coisa aqui dentro. Ah, da Warner, né? Nossa, tá recheada a pasta também. A pasta tá recheada de coisa, filho. Meu pai amado. Vamos ver o que tá escrito aqui. O que que é isso? Homem-morcego e volta às aulas? Voltar para a escola pode ser divertido. Ainda mais se for na companhia do Batman. Por isso, nós da Warner Bros. preparamos esse kit cheio de produtos oficiais do personagem da DC. Para se divertir e deixar tudo da escola super organizado. A Luxel oferece mochilas com um espaço muito legal para acomodar clubes, para acomodar itens escolares. Mãe, olha esse kit Batman. Deixa eu ver. Que legal, filho. Que da hora, hein, filho. Quem mandou o presente, amor? Quem mandou? Aqui. Ah, da Warner Bros. Pictures. Esse aqui é uma borracha? Deixa eu ver. É um caderninho. Daque Brasil. Valeu, galera. Valeu pelo presentão. Bezão vai usar bastante, porque esse ano ele vai estar aí no presencial da escola. Fazendo novos amigos. Que legal, B. Por respeito, eu já mandei. Material novo, hein. Olha, mas vem adesivo. Caramba, que da hora. Esse aqui você vai adorar, B. Você vai fazer essas anotações. O que que é isso? Caderninho. Ah, aqueles tiques, hein? É o postite, amor. Esqueci o nome. Mãe, olha aqui. Que legal, hein. Lápis. Lápis. Pode. Olha, mãe. Até nesse negócio do baixo, não tinha que escrever. Então, tudo. Quanta coisa que você ganhou, filho. É. Caramba. E essa mochila? Tá feliz? Tá feliz? Aham. Meu Deus. Mochilona da hora, hein. Pesta aí nas costas, vamos ver se vai dar certo. Põe nas costas. Tchau. Tchau. Olha só, que estiloso, hein. Deixa eu ver a tua, vira aí. Maneiro. Valeu Warner Brothers. Valeu, gente. Nossa Senhora. Show de bola. Presentão. Terceira vez que eles mandam presente pra gente, né? Terceira vez. Pra gente não, né? É pro B. Show de bola. Olha que pasta legal, ver se é carregue ela assim. É. Pra levar desenho pra escola pra não amassar, né? É. E olha quem tá tirando a sonequinha muito de boa aqui. Com a roupa do Woody. Todo estiloso, papai. Sonhando, meu papaizinho. Tudo tranquilo. Bezão tá ali curtindo um video gamezinho ali. Bezão tá ali curtindo um video gamezinho ali. Aí, parabéns pra mim, hein. Escolhi um dia bom pra lavar o carro, hein. Motorhome. Agora já saí e agora vamos, né. É que que é a seguinte toda hora. Chove e para. Chove e para. Desse jeito aqui. Cheguei aqui no Lava Jato Esponjão. Só que tá caindo um mundo de chuva ainda. Meu Deus do céu. Eu vou parar na vaga de lá porque a van não passa mesmo pelo rolo. Então esse aqui que tá funcionando é que ele não tá. Eu vou parar na de carro. Eu vou parar na vaga de carro. Prontinho, meu povo. Uma hora e meia depois. O carro tá lindo, cheiroso, brilhando, cara. Valeu aí, Jorge. Da Let's Go Motorhome aqui do Esponjão. Sempre tá em parceria com a gente. Muito legal. Agora levar o motorzinho do Motorhome pra casa. E continuar o nosso ralo do dia lá. Hum, tá cheiroso mesmo. O carro tá muito bom. Vãzinha zera e dá-lhe chuva, né? A chuva não para. Agora vamos fazer um lanchinho agora, né? Uh! Tem o quê? Um pão de queijinho? É, só tem que assar mais um pouquinho. Hum! Tá quase um jeito, né? Vocês tão vendo filminho. Curtindo um pão de queijinho. Né, Romeuzão? Vambora. Olha como ficou bonitinho, ó. Não deu pra passar pretinho nos pneus, porque como tá chovendo, não adiantaria nada, né? Mas tá brilhando, lindíssima. Ó, nossas adesivinhas, ó. Rota 7, Mendoza. Rio do Rastro, Santa Catarina. Chapada dos Viadeiros. San Martín de Los Andes, onde tá meus amigos lá, da Amarelinha. Ó, Ruta 40, Patagônia. Ushuaia, Ruta 3. Brasil, Uruguai, Argentina. É, essa... Essa vanzinha, ela tem história pra contar, viu? Depois eu vou fazer uma limpeza por dentro, aí vai ficar mais top ainda. Show de bola, viu? Muito amor, essa, esse motor homezinho. Já deu problema pra nós, mas agora, cara, tá 100%. Tá, tapizeira. Muito bom. Vamos ver qual vai ser o destino delas. Fica com nós ou se passa pra frente, né? Vamos ver. Ela conseguiu pegar a peça? Tordinho. E por que a outra nem entrou? Porque quando a menina tá me revelando e revela, ela precisa deixar melhorar o que dela. Pausa pro lanche, então, ó, pão de queijo, ó, quentinho, sai de fumaça. Fiz até um ovinho pra complementar aqui. O negócio dele é amassadinho, né, Bê? Quer ver? A Larinha também, né? Amassa os ovinho. Não vou cober, é maneiro. É? Ele esfria um pouquinho mais rápido, né? Acho que é, né, Bê? Hum? Hum, tampando de lanchinho. Pude 6 bilhões. Tomé 5 milhões. Não é o milho, milho. Não. Vamos lá. Vamos lá.